Olá, criançada, tudo bom? A Pró-Josileira e mais uma vez, dessa vez, como resolver expressões numéricas. Vamos ver? Expressão numérica, o que é dizer expressão numérica? Aqui é a tradução de uma situação de operação numérica, ou seja, é um conjunto de números e sinais, certo? Aí eu tenho a operação, regras para resolver as expressões numéricas com adição e subtração. Nesse caso aqui, eu tenho adição e subtração. Eu vou resolver de acordo aos sinais. Quem vem primeiro? Nesse caso aqui, vem adição. Então, eu vou resolver adição para depois a subtração. Neste outro exemplo, vem subtração e adição. Eu vou resolver primeiro a subtração, que é 18 menos 13, para depois a adição, certo? Esta é uma regra básica que nós já estudamos em sala de aula. Vamos para o próximo? A relatividade, resolva as expressões numéricas abaixo. Observem que eu só coloquei adição e subtração. Vamos tentar resolver? Vou dar para vocês um minutinho. Bom, agora eu tenho aqui 9 mais 6 menos 3. Vamos resolver aqui do lado. 9 mais 6 menos 3. Observem que eu tenho uma expressão numérica envolvendo só a adição e a subtração. Primeiro, eu vou resolver a adição. 9 mais 6 mais 6, 15. Pronto. E o menos 3? O menos 3 eu vou repetir. Menos 3. Agora eu vou fazer o quê? Eu só tenho a subtração. Então, 15 menos 3, 12. Pronto. Eu já resolvi a letra A. E vocês? Fizeram certo? Vamos corrigir a letra B? Eu tenho na letra B 76 menos 13 mais 8. Vamos ver? 76 menos 13 vai dar quanto? Se eu não souber a conta mentalmente, eu vou armar do lado, 76 menos 13. Eu vou fazer a minha conta e vai acontecer o quê, Pronto? Eu vou encontrar o resultado. Mas se eu não souber mentalmente, eu tenho um espaço no meu caderno, eu posso resolver armar a minha gotinha. Então, 3 menos 6. 1 para 7. 6. Então, eu tenho o quê? 63. 63 mais 8, Pronto. Eu posso resolver mentalmente? Pode. Se não souber, faz a pontinha aqui do lado. Então, 63 mais 8. 3 mais 8, 11. 11 vai 1. 1 mais 6, 7. Então, o resultado, 71. Acertaram? Se acertaram, meus parabéns. Vamos para o próximo? Aí, eu tenho outra resolução. Nesse caso aqui, foi o que a Pró fez. Então, vamos lá. Eu tenho 15 menos 3, 12. Observe que foi a mesma coisa que a Pró fez com vocês. A mesma coisa com 63 mais 8, 71. Observe que a Pró resolveu depois, através da resolução com vocês. Tchau. E aí, e aí?